O que é a forma diferencial dessa lei? Vejamos como é que é a forma diferencial dessa lei. Imagina que aquele objeto, aquele volume, eu tenho uma distribuição de carga. A melhor forma que você tem para descrever uma distribuição de carga é dar uma distribuição volumétrica de carga descrita por uma certa densidade de carga, Rho de R. Seja, então, Rho de R a densidade que quer ver aquele volume que a gente está calculando o fluxo sobre ele. Se eu souber quanto vale a densidade de carga em todo aquele espaço, para eu calcular a carga total envolvida em V, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, aquele Rho de R descreve quanto de carga eu tenho em cada elemento de volume desse meu objeto aqui. Por exemplo, eu quero saber quanto de carga existe aqui dentro desse elemento DV. O que eu tenho que fazer? Multiplicar aquela densidade por aquele elemento DV. Aí eu vou ter uma quantidade chamada de DQ. Quanto de carga eu tenho aqui dentro? Para eu saber quanto de carga eu tenho em todo o volume, então basta somar todos os DQs. Então eu vou escrever o seguinte. A carga total, que eu chamo de Qint, que aparece ali, ela é igual à integral de Rho de R, DV. Então a densidade de carga vezes o elemento de volume vai me dar uma quantidade infinitesimal de carga. Se eu computar todas essas cargas dentro do volume, eu vou ter a carga total. Então, se eu substituir essa quantidade aqui, eu vou ter a seguinte relação. O fluxo, que é essa integral de superfície, ela é igual, então, àquela constante 1 sobre Y0, vezes uma integral de volume, aqui sobre a superfície S, aqui sobre o volume V, de Rho de R, DV. Então isso ainda é a lei de Gauss, uma forma diferencial. Para a gente, agora, escrever essa lei numa forma diferencial, seria interessante se em ambos os lados aparecessem o mesmo tipo de integral, ou uma integral de volume, ou uma integral de superfície. Se eu tenho dos dois lados, integrais de volume ou de superfície, eu posso igualar o integrando. Correto? Alguém tem alguma sugestão de o que eu posso fazer para poder ter uma equação com o mesmo tipo de integral dos dois lados? Teorema de Gauss. Então, teorema de Gauss. O que diz o teorema de Gauss, então? Calcular o fluxo naquela superfície se obter o mesmo resultado que calcular a integral de volume da divergência do campo elétrico integrado naquele volume. Essa operação, a divergência de E, é uma função do ponto. Em cada ponto, eu tenho uma divergência de E. Pode ser zero ou não. Então, eu calculo a divergência em cada ponto, multiplico por um dv e integro em todo o volume. Se eu fizer essa conta, eu vou obter o mesmo resultado do fluxo do campo elétrico, que é uma integral de superfície. Está bem? Então, se você substituir esta relação aqui, repare que você vai ter dos dois lados uma integral de volume. Integral de volume da divergência de E igual a integral de volume da densidade de carga. Correto? Como é que eu sintetizo isso agora numa equação diferencial? O divergente de E igual a Rho sobre Epsilon zero. Pronto. Isso é uma equação diferencial chamada de lei de Gauss ou a primeira equação de Maxwell. Agora, vem cá. Alguém aí consegue ver a ponte entre esta equação e esta equação? É muito abstrato, é verdade, né? Mas existe uma relação. Toda a física contida naquela lei de Gauss está contida na lei de Kuhl. Não há nada ali que não esteja aqui e vice-versa. Elas são incompletamente equivalentes. Mas como é que eu posso ver isso? Bom, é claro, é verdade, que você está falando o campo surge da força. Eu defino o campo para descrever a força. É verdade. Tá bom. Agora, digamos que eu fatore uma das cargas, por exemplo, o Q1, aqui, escreva isso assim, 1 sobre 4π é que são zero Q2 sobre R2. Você reconhece esse cara aqui como sendo o campo elétrico gerado uma carga pontual. Correto? Não é verdade? Então, eu posso escrever essa expressão como sendo carga vezes o campo. É verdade. Agora, como é que a partir da lei de Gauss eu consigo extrair esse resultado? Pega uma esfera. O que eu faço com essa esfera? É, coloco uma carga dentro, talvez. Tá bom. Então, eu vou seguir esse teu conselho. Vou apagar isso aqui e fazer o seguinte. Imagina uma carga pontual. Onde que é a carga? aqui. Tá? Aí eu vou colocar essa carga no centro de uma esfera de raio R. Bom, todos sabem que uma carga gera campo elétrico radial. Correto? Então, em toda a superfície aqui dessa esfera existe um campo elétrico que é perpendicular a L. E assim por diante. Agora, veja só. O fluxo, nesse caso, ele é facilmente calculado. Né? Se eu quiser calcular o fluxo, esse φ de E como sendo uma integral de EDS numa superfície fechada, nesse caso em particular a gente consegue calcular esse fluxo de uma forma bastante trivial. por quê? Em todos os pontos da esfera o DS é paralelo ao DE. Correto? Por exemplo, imagina que aqui eu tenho um elemento de superfície. O DS aponta pra cá. Neste ponto aqui, por exemplo. Ele aponta pra cá, nesse ponto, ele aponta pra cá e assim por diante. então calcular aquele fluxo consiste em pegar o módulo do campo elétrico e multiplicar pela área da superfície. Isso deve dar, então, E que multiplica. Qual é a área de uma superfície esférica? 4π 4πR2. 4πR². Agora, o que diz a lei de Gauss? Este fluxo não é proporcional à carga? Isso aqui não é exatamente igual a Q sobre Y0? A primeira expressão ali no quadro. Então, isso aqui é igual a Q sobre F0. Então, de fato, a intensidade do campo elétrico é dada por 1 sobre 4πY0 Q sobre R2. Então, essa é a ponte que eu queria fazer e tem mais ainda, olha. R2. O que é isso aqui? R2. O que é isso aqui? A��요 e a mil ao F2. O que é isso aqui?